Bom dia, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrela. Hoje, mais um vídeo de amor por essas lindas ciganas. Hoje nós traremos vovó cigana, cigana do ouro e cigana do amor. Vamos pedir a elas que nos deem uma luz sobre a nossa pessoa amada ou sobre o nosso momento no amor. Que Deus te abençoe, que o povo cigana te bendiga e que você seja imensamente feliz. Nesse momento, eu quero agradecer o carinho que você tem dispensado à minha pessoa. Eu me sinto honrada em estar com você no trabalho, no carro, na cozinha, passando aquele cafezinho esperto. O marido já foi para o trabalho, as crianças já foram para a escola. Agora é você e eu. Sei! Que delícia! E para os meninos que vêm aqui no canal, super beijo para cada um de vocês. Bora lá! Ó, queria lembrá-los que se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, acione o sininho em todas para que você receba em primeira mão a notificação dos vídeos. Falar nisso, ontem eu postei um vídeo falando da energia Kundalini. Você assistiu? Se não assistiu, corra lá e assista. É um vídeo magnífico, é um vídeo maravilhoso, tá? Ele vai ficar disponível no canal para todos. Eu vou... É, ele foi ao ar ontem à tarde. Então, é fácil. É só você voltar dois vídeos que você vai encontrá-lo lá, porque daí teve o vídeo da noite esse. Mas está ali na primeira, entendeu? Eu conto com o teu carinho. Olha, mas eu conto sempre com o teu carinho, pelo joinha, pelo feedback. E deixe aí o vídeo rodar um pedacinho mais do que você iria assistir, porque a gente está aí com umas controvérsias com o YouTube, que está pegando muito no pé de todos os YouTubers, né? Mudaram algumas regras dentro do YouTube e eles estão exigindo cada vez mais da gente. Literalmente, assim, é um trabalho bem puxado. Quem não faz um vídeo não tem ideia do quanto é trabalhoso. Então, para que eu possa continuar mantendo esse trabalho, eu gostaria do teu apoio. Indicando para amigos, se inscrevendo, deixando um like, um comentário qualquer. Sabe aquele like do gostei, amor, te quero? Pois é, esse é o like que eu quero, ok? Muito obrigada. Baixar a câmera. Olha, a gente está naqueles 21 dias espertos, né? Sobre a prosperidade. Prosperidade foi uma oração escrita pela Viviane Manfro. Mas nós estamos fazendo-a em forma de manifestação. Já agradecendo aquilo que está por vir. Porque nós estamos fazendo-a em forma de lei de gratidão. Lei da atração. Ô, Cristal, vamos acordar, mulher! Lei da atração. Nós estamos atraindo tudo aquilo que nós estamos manifestando nessa linda oração. Eu te convido a vir comigo mais uma vez, ó. Super beijo! Eu sou próspera. Sou próspera ao abrir meus olhos e poder respirar. Sou próspera por estar viva e ter mais uma oportunidade de ser feliz no meu hoje. Eu sou próspera, pois tenho um lar onde eu posso voltar e descansar. Eu sou próspera, pois tenho família e amigos com quem contar. Sou próspera, porque manifesto o amor do universo com o meu viver. Eu sou próspera, pois possuo amor de alma ao meu lado. Eu sou próspera, pois tenho a paz de espírito. Sou próspera, pois tenho a alegria de uma criança em meu coração. Eu sou próspera, pois a minha saúde é perfeita e plena. Eu sou próspera, pois caminho firme ao encontro dos meus sonhos. E ao construí-los, eu os manifesto e sou feliz. Eu sou próspera, sou feliz e ao acordar e ao adormecer. Eu sou próspera, pois sou amada em plenitude de alma, espírito e matéria. Eu sou próspera, pois sou a manifestação do amor divino na terra. Eu sou próspera, pois sou luz em meio à escuridão, a calmaria e o porto seguro em meio a tribulações. Eu sou próspera, pois sou amor e com esse entendimento posso amar incondicionalmente o outro. Eu sou próspera em abundância financeira que sustenta o meu lar e materialidade. A minha casa é farta em alimento, alento e cura. Eu sou próspera em sabedoria e discernimento para o melhor agir em meu viver. Sou a prosperidade manifestada em abundância neste planeta, onde eu sigo com coragem, firmeza, certeza e plenitude de amor e luz. Assim já é. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Vamos aí então a nossa tiragem. Vovó cigana, cigana do ouro e cigana do amor. Vamos ver como é que está aí a energia, né? Do amor. Se você tem alguém, é a energia desse ser de luz para com você. Qual a energia dessa pessoa hoje, né? Com relação a tu. Qual a energia do ser de luz? Se você não tem ninguém, a energia da pessoa que está aí já no astral para você. Não esqueça de cocriar em todas as possibilidades, ok? A tua energia no amor neste momento. E uma mensagem final dos oráculos do amor. E uma mensagem final dos oráculos do amor. Cigana, cigana do ouro e cigana do amor. Meus amores, eu sei que é difícil de escolher entre essas três ciganas. Elas são todas magníficas, né? E às vezes fica difícil. Então, feche os olhos, faça uma pequena prece e diga. Esse é o momento. Esse é o baralho. Veja lá. Quer trazer... Quer trazer... Aqui... Ah, tinha separado uma pequena mensagenzinha de amor para vocês. Está aqui. Nesta terça-feira, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Assim já é. Estão lindas essas pequenas mensagens? E essa eu achei, assim, muito forte. Eu quis trazê-la para vocês. Vamos lá. Eu vou separar a cigana do amor, a cigana do ouro, e nós vamos ao primeiro deck, a vovó cigana. Para você que escolheu esse lindo quarto verde, a pedra do amor incondicional, a energia do teu entorno, ou da pessoa que você ama, ou de alguém que está aí, né, já no ar, com relação a você, é a energia do mundo. Essa pessoa te vê como alguém muito especial, alguém muito prazeroso com quem se está, alguém que desperta o desejo da vida nesta pessoa, tá? Então, você passa essa energia, né, de força e de alegria na vida das pessoas. Agora, vamos ver a tua verdadeira energia, o que você de verdade sente em você. A justiça, a justiça divina. Você está passando por um momento onde algo que você está vivendo, na verdade, já veio escrito. Algo que faz parte do déjà vu da tua vida, daquilo que você sabe que você tem que cumprir, né? Momentos que são trazidos pra você, momentos que você, de acordo com o que você fez na espiritualidade e os quais você precisa passar nesta vida, tá? Então, aqui é bem momento justiça, assim você está nesse momento. Vamos ver o que a vovó cigana quer lhe dizer. Nesse momento, sobre o seu amor... Sobre o seu momento com relação ao amor, o que está por vir. Se você já tem um amor, pense bem forte nesta pessoa. Se você não tem ninguém, estarei falando de como será a pessoa que vem pra você. Momento de fluidez. As coisas começam a caminhar, a fluir melhor pra você. Momento de firmar situações. Eu vejo comunicação, casa, felicidade. Eu vejo muitas alegrias brotando em você. Eu vejo você recuperando momentos de alegria, de prazer. Eu vejo coisas boas aí acontecendo no teu dia a dia. Eu vejo a felicidade chegando e ficando, permanecendo pra você. Eu vejo aqui ainda algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Porém, na mesma linha que estão os peixes, está ela, a serpente. Se você assistiu o meu vídeo ontem, você já sabe o que significa a energia Kundalini. Dê uma olhada lá. Ela está em você. Ela está despertando em você. Eu vejo os teus caminhos. Muita alegria que chega pra ficar. Porém, você precisa conversar algo com alguém aqui. Fala muito forte de algo que você precisa conversar com alguém. Tomar atitudes e encerrar algo. Tirar dúvidas, incertezas. Ou algo que você precisa concluir na tua vida. Pra que você possa, então, viver na plenitude essa energia, esse amor que está já nos teus caminhos. Essa decisão, ela é muito importante. Tome-a. Você sabe encaixar no seu momento. O que é que você precisa decidir pra você. Você sabe que é necessário. O momento é de justiça. Você ainda tem algumas dificuldades nos teus caminhos. A energia está um pouco densa. Mas basta uma atitude tua. Procure conversar e esclarecer algo. Algo que está entalado. Sinto muito forte, Chakra Larinde. Procure se abrir sobre esse assunto. Conversar o que você precisa falar. Eu vejo que nos teus caminhos tem alguém que te deseja, te quer. E até uma pessoa, às vezes, um pouco possessiva, teimosa, se aumenta. Esse homem ou esta mulher. Ajudará você a se libertar dessa energia negativa. Está chegando nos teus caminhos. Para muito hoje, agora, rápido. Alguém que já te observa. Alguém que analisa você. Alguém que está realmente de olho em você. Alguém que te ama imensamente. A árvore representa esse amor profundo. Cristal, mas eu trouxe uma determinada pessoa. Esta pessoa, ela tem te observado. Ela sabe que você está matutando algo. Ela percebe isso em você. E ela vem para te ajudar. Porque o amor que ela sente por você é gigante. É grande. Esta pessoa vai ajudar você a se libertar de algo. Talvez de uma culpa. Talvez de uma outra pessoa. Talvez de algo que não está legal. Uma dúvida que você tem. Alguma coisa que você está aí. E está te tirando um pouco o teu sono. Esta pessoa vai ajudar. Esta pessoa, ela te observa. Ela sabe que você está passando por algum momento complicado. E ela vai te ajudar a libertar disso, tá? Aqui diz assim. Olhe bem para dentro de você. Observe o que é que está te deixando tão magoado. Tem uma pessoa que te observa e sabe disso. Esta pessoa te ama incondicionalmente. Vocês têm uma ligação muito forte de vidas passadas. E esta pessoa será a pessoa que vai te libertar desta dor. Acredite. Esta pessoa não vai te deixar na mão. Obtcha. Vamos ao deck número 2. Foi bom para você? Deixa aí o teu joinha. Conta para mim. Fechou com você. O que é que te afringe, meu amor? Para você que escolheu esta pedra. Espírito de Gaia. Qual a energia da pessoa que você trouxe? Ou então, qual é a energia de alguém que está se aproximando de você? Esta pessoa é uma pessoa bastante lenta. É uma pessoa com a qual você precisa ter muita paciência. A carta do ilimitão nos mostra que estamos falando de uma pessoa muito culta, muito observadora. Uma pessoa que já tem uma alma mais velha, mas que perto de você se sente bem, sente paz, sente tranquilidade. É uma carta muito positiva, desde que você saiba entendê-la, tá? Tem que ter muita paciência aí. A tua energia neste momento. A energia da imperatriz. A imperatriz é uma mulher ou um homem, né? Às vezes, ela vem simbolizando o lado feminino de um homem. Muito inteligente, muito sábio também, de bom coração, tem um coração harmonioso e está pronto para entender esse termitão. A imperatriz, no caso aqui, tanto homem quanto mulher, além da sabedoria, da benevolência, ela tem um coração de um amor incondicional infinito. E esse amor incondicional fará com que você tenha paciência para guardar o tempo desse termitão. A imperatriz, muitas vezes, toma a frente de situações, né? Ela vai, ela luta por aquilo que quer. Mas ela entende o elimitão. Cigana do ouro. Fim de um ciclo. Nós estamos aqui vendo o fim de um ciclo, de uma situação para você. Sim, é isso aí. Amor. Pequeno corte de uma situação. Se você está vivendo uma nova situação, eu vejo um pequeno afastamento. Porém, o fim de algo que fica lá atrás, que vai embora, que acabou. Eu vejo você vencendo todos os obstáculos que estão aí nos teus caminhos. Eu te vejo como alguém forte e vitorioso. Eu te vejo agindo com a prudência e a sabedoria de uma imperatriz. Você está fechando um ciclo da tua vida. Vem aí, você já ou tem ou está chegando um novo amor. Mas, para poder encerrar totalmente um ciclo, não importa em que área da tua vida, você, às vezes, acaba estando... Ou a pessoa, né? Que o imitão aqui te pede paciência. Se afasta um pouco, mas vêm vitórias aí. Você estará entendendo que no amor, muitas vezes, nós precisamos ter paciência. Porque existe aqui um entendimento, um grande aprendizado nisso tudo que você está vivendo, tá? A lua... Vou pegar mais uma carta aqui. E a cegonha. É... Aqui me fala que vem realmente um novo ciclo. Algo se encerra, vem um novo ciclo. Na tua vida pessoal, eu vejo muitos mexendo com documentos, com esclarecimentos, com comunicação, conversando, acertando coisas. Eu vejo que os teus sonhos chegam e eles se realizam, tá? Eles vêm agora de forma materializada. Algo que você quer muito, vai realmente acontecer neste momento. Cristal, mas eu não preciso deixar nada pra trás. Talvez tenha um amor lá atrás, que você talvez já tenha cortado o relacionamento, já tá... Ó, ó, ó. Mas dentro de você, ainda está te matutando um pouco. Então, agora, você vai conseguir fechar esse ciclo, né? Você até anda um pouco quieto, um pouco quieta, pensando bastante. E é por isso que, às vezes, está um pouco afastado de uma situação. Mas, já já você vence esses obstáculos e tudo fica certo. Energia. Eu te vejo triste, um pouco quebradaço aí, um pouco, né? Por conta desse encerramento, desse ciclo. Sempre um ciclo, ele marca. Quando nós encerramos um ciclo, chega um dia que nós vamos sentir saudades daqueles momentos. E feliz de quem pode sentir saudades. De quem tem do que sentir saudades. Então, às vezes, essa energia aí, se dá uma baixada na tua imunidade, você fica meio xoxo. Mas, logo, você pá, o amor vem e você reage legal, tá? Essa tristeza tem a ver com algo que você já encerrou ou está encerrando na tua vida amorosa, tá? Essa energia que te aflige aí, que tá te... Hum, 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 né? Tem muito a ver com algo que, na verdade, você um dia construiu sonhos. Porém, o teu sonho agora, o grande amor, vem aí. Cai na linha de meio. Você tá triste por conta de algo do amor, mas, logo, logo, você se alegra, vence e fica feliz. Ó, aqui eu falei que tem, inclusive, coisas relacionadas a bens, herança, divórcio. Que tá aí te deixando um pouco, meio, blá, blá, blá. Mas, já, já, tá? Eu vejo aqui vocês... Você conversando, tomando atitudes, as coisas, os caminhos se abrindo pra que você seja realmente feliz no amor. Eu vejo aqui você muito conectada aos teus sonhos. Você é uma pessoa bastante sonhadora. Você está cocriando um novo amanhã, tá? E esse novo amanhã será de muita alegria e de muita prosperidade, porque é de teu merecimento. Esta é a grande novidade que Cigana do Ouro e Cigano Vladimir quiseram te contar. Aguarde. Vem notícias pra você. Vem muitas novidades aí nos teus caminhos, tá? Então, bora lá. Vamos... Ah, é a mensagem final, Cristal. Mistério. No justo momento, você saberá do que estamos falando. Uma alegria e uma felicidade muito grande está no seu caminho. Essa Cigonha, já tinha dito, que vem aí, esplêndido, novo, maravilhoso, que te fará muito feliz. Um fato que vai te fazer muito feliz. Aqui fala de um mistério do universo e que no momento exato você saberá. Uau, uau, uau. Que beleza. Gratidão à Cigana do Ouro e ao Cigano Vladimir. Nós vamos lá, então, ao deck número 3, Ela, a Cigana do Amor. Cigana do Amor, o deck número 3, pra você que escolheu o Quarço Rosa, a Pedra do Amor, em condição, é verdadeiro. Gente, vocês estão vendo como tá escuro, eu não acendi luz. Aqui já são... Ahn... Doze horas e cinquenta e nove minutos, ou seja, já é uma hora da tarde. Já devia ter esse vídeo postado. Tô fazendo vídeo, mas tá escuro ainda, né? A luz do dia ainda não deu muita... A carta da estrela. Essa pessoa que você ama ou que está por chegar na tua vida é alguém de uma conexão espiritual. Alguém com quem você tem uma ligação espiritual. Alguém que volta de uma vida anterior. Alguém que te ama imensamente. Você, você, a tua energia... Uau! A tua energia pessoal é o do sol. O sol mostra que você ou já está ou estará aí vivendo de uma forma plena. De uma forma feliz. Mostra você com muita vitalidade. Mostra você radiante, feliz. Um momento muito positivo da tua vida. Se ainda não está vivendo isso... Tá, 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 tá. Já, já chega. Vamos ver aí o que a cigana do amor quer falar pra você. Muitas vezes, os baralhos nos mostram, mostra o que realmente está escrito, o que realmente já está acontecendo no astral. Mas nós, muitas vezes, com a nossa mente, bloqueamos, impedimos que isso chegue até nós. Dá uma olhada. Há uns dias atrás, eu soltei... Eu vou até colocar o link desse vídeo aqui, tá? Que fala de aprenda a soltar o que te machuca. Se você não assistiu, assista. Se tiver aí... Muitas pessoas me questionam. O cristal no baralho sempre fala que a pessoa me ama. Por que que não vem? Porque a tua mente bloqueia automaticamente aquilo que você quer demais. Então, dê uma olhada. Eu vou pôr o link aqui, né? Dá uma olhada nesse vídeo. Vale a pena. Ah, não dá pra clicar nos nomes ali onde tem o asterisco com o que é o vídeo. Tem que clicar no link. Quando ele fica azul, é ali que você tem que clicar, tá? A casa... A montanha... O cavaleiro. Tá vendo? Aqui tem algo que impede a felicidade de chegar até você. Porém, vem aí bem rápido. Independente dessas dificuldades, vem aí bem rápido um encontro, tá? Vem muita prosperidade nos teus caminhos. E isso fará com que... Isso é por conta da tua energia positiva de alguém que nunca desiste. É alguém que te ama já. Ó, ó, ó. Muito tempo. Vamos ver aí. Aqui condiz bem a carta da árvore. Não sei se ela vai vir, mas vamos lá. Aqui tem um amor surreal. Uma paixão. Algo muito doido, muito louco, muito gostoso pra acontecer na tua vida. Fim das dificuldades. Eu vejo muita alegria pra você. Receba com gratidão. Eu vejo você fazendo o quê? Se comunicando com alguém aí que é meio teimoso, meio difícil, meio orgulhoso. Essa pessoa vai estar falando com você, tá? Eu vejo uma pessoa que... Ela é bastante razão, mas perante a tua beleza, o teu encanto, ela esmorrece. E se perde nessa energia gostosa, nessa vibe de amor, de paixão que tem entre vocês dois. Vamos lá? Vladimir. Então, aqui, se você trouxe alguém específico, você anda passando algumas dificuldades, mas não se preocupe já já essa pessoa e você vão estar se encontrando. Eu vejo muito progresso, eu vejo as coisas fluírem entre vocês. Ah, mas eu não tenho ninguém. Presta atenção que tem alguém aí no teu envolto que vai chegar e vai se identificar. Essa pessoa tem algo, sente algo surreal. É como se ela estivesse se sentindo anestesiada por você. Literalmente hipnotizada, anestesiada. Aquela sensação de estar meio bobo, meia boba, tá? Eu vejo que vem muita felicidade, ó. Buquê e convite pode ser aí até que venha. Hum, que delícia. Apesar dessa pessoa ser aí muito... Mas essa pessoa tem um desejo, uma paixão, uma loucura por você. Ai, meu Deus, que coisa boa. Ó, cigana do amor, tu tá que tá. Vamos lá. Vladimir. Bem novidades aí. Esteja certa disso. Um compromisso sério com alguém. Já está nos teus caminhos. Eu vejo vocês mexendo com... É como se vocês estivessem mexendo com documentos, alguma coisa. Pode ser até uma compra de casa, uma mudança, alguma coisa. Eu vejo muita prosperidade, absolutamente sim, nos teus caminhos, tá? Eu vejo você muito próspera. Eu vejo um homem, uma mulher, uma cigana aqui, que encanta o coração de um cigano ou um cigano que encanta o coração dessa cigana, tá? Eu vejo pequenos obstáculos, esses sempre fazem parte, quando as almas são muito unidas. Eu vejo sonhos, eu vejo um cigano e uma cigana firmes juntos, firmando um compromisso para sempre, para a vida toda. Eu vejo, finalmente, a colheita. Eu vejo o corte das dificuldades. Os obstáculos serão vencidos. Eu vejo a chegada de alguém que é muito racional, que chega ou já chegou na sua vida, é uma alma gêmea tua e se perde pelos teus encantos. Essa pessoa, literalmente, vai estar embriagada de você, embriagada pelo teu amor. É como se estivesse enfeitiçado pela tua beleza, pela tua pessoa. Quando eu falo beleza, eu falo um todo. Física, emocional, espiritual. Algo muito lindo em você que encanta esse cigano ou essa cigana. A mensagem final. No fundo do coração, você sabe que a resposta é amor. Então, faça aquilo que você acha que é bom fazer. Olha o chakra cardíaco aqui. A transmutação, a transformação, a aceitação. A borboleta é transmutação, né? Ela transforma. E aqui, bem no chakra cardíaco, ativo a borboleta, né? A transformação na tua vida que vem com a chegada ou... Ou a transformação que vem por causa de alguém aqui, tá? Que você, ó, ama. Beijos. Te vejo à noite num novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Op, tchau.